Com o objetivo de promover a diversidade religiosa através do diálogo, respeito e conhecimento, o Instituto Expo Religião realiza o primeiro congresso interreligioso internacional, após 11 anos realizando encontros de religiões em feiras, seminários e rodas de conversa. Segundo a jornalista e diretora do evento, Luzia Lacerda, a realização do congresso foi necessária para se debater mais profundamente casos de violência e colaborar com os poderes executivos e legislativos no desenvolvimento de políticas públicas contra esse tipo de crime. Ano passado, quando nós fizemos 10 anos, nós fizemos um seminário no auditório da LERJ, inauguramos o auditório da LERJ a convite do presidente André Siciliano e nos surpreendemos com as respostas que tivemos. Em uma só delegacia nós tivemos, nós temos denúncias de 4, 4 denúncias ao dia. Esse é um número muito alto, porque agora você pode denunciar em qualquer delegacia. Então, se você pegar todas as delegacias que você tem no Rio de Janeiro e multiplicar por 4, chegamos a um número absurdo. Então, eu entendi que era a hora da gente fazer um congresso. O evento que começa nesta sexta-feira e vai até domingo, dia 18 de setembro, conta com a participação de 23 líderes religiosos, que abordarão temas como políticas públicas, liberdade, a presença da religião na cultura, na ciência e no social e a intolerância religiosa. Nós somos todos filhos de Deus, criados por Deus. Cada um tem direito a sua crença ou não crença. E somos convidados a conviver em paz e construir realmente, que também é um progresso, baseado nisso, no respeito, no amor ao próximo, seja lá qual for a sua identidade religiosa ou não. Infelizmente, tem que fazer leis para que ele devia ser algo que está no coração das pessoas, de querer bem um ao outro, não importa qual seja a sua religião, a sua ideia, a sua ideologia, mas de conviver em paz. Esse é o nosso desejo e esperamos que esse congresso conduza a isso. Em novembro do ano passado, a LERJ aprovou o relatório da CPI da Intolerância Religiosa, que resultou em mais de 30 recomendações para órgãos públicos. A deputada Marta Rocha presidiu a comissão e esteve presente no congresso. A parlamentar citou o trabalho em conjunto dos líderes religiosos com o Legislativo, para atenuar casos de intolerância. O trabalho da CPI foi um trabalho de fazer um diagnóstico robusto e apresentar recomendações e sugestões aos diversos órgãos dos poderes, seja o Poder Judiciário, o próprio Poder Legislativo e o Poder Executivo. Durante o evento, foram entregues três sugestões de projetos de lei, dois estaduais e um federal, que tratam do aumento das penas e maior rigor para reincidentes de crimes religiosos e o uso da religião no tratamento de pessoas com algum tipo de doença. A deputada federal Benedita da Silva e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, receberam das mãos de Luzia Lacerda as sugestões de projeto e citaram a importância da realização do congresso para ouvir, debater e desenvolver políticas públicas para combater o racismo religioso e a intolerância religiosa. É preciso ter a lei, mas é preciso também didaticamente colocar para o cidadão, para que ele possa cumprir. Então, essa interação, ela é importante, ela é necessária. E no momento que nós estamos vivendo grande intolerância, além da religiosa, intolerância política, intolerância religiosa. Então, é preciso que a gente tome uma posição. E esse momento é importante, porque esse momento é momento que a gente pode avançar nas políticas públicas, de estar dialogando com todas as religiões, com o governo, com todos os entes que fazem parte desse sistema de segurança. Quero aqui parabenizar a Luzia, que ela faz um trabalho muito bacana, e isso é muito, muito, muito importante.